Música Primeiramente eu quero dar os parabéns pela iniciativa Eu acho que o sábado é um excelente dia para quem trabalha durante a semana É um dia a mais que a gente tem que ficar com a família Então tem a disposição de vir junto com as crianças Estamos realizando uma ação do dia D, dia mundial da saúde Foi no dia 7 Nós temos o objetivo da conscientização da nossa população Da prevenção e promoção à saúde Para uma melhor qualidade de vida Música